No ar Live Basketball BR, comigo Guilherme Maia, com Leonardo Sassi, hoje com uma convidada super especial, a Nani Carvalho, ela que é jogadora do college brasileira, que joga no college e vai dar dicas para você, menina, menino, que quer entrar numa universidade, que você quer, aí tem o sonho de jogar no college basketball, a Nani vai dar todas as dicas para você e vai falar da carreira dela também, com Leonardo Sassi, com esta grande cabeleira aí, não corta o cabelo há seis meses, tudo bom Sassi? E aí Maia, obrigado Nani por aceitar o convite, a gente já queria fazer esse vídeo um pouco antes ainda, quando eu estava jogando na temporada, mas todos os problemas que a gente teve, todo esse momento difícil que a gente está vivendo, mas obrigado por aceitar o convite no momento e com certeza vai esclarecer muitas dúvidas que muita gente que segue o canal tem, né, que é como entrar no college, toda aquela questão, ela ainda mais sendo brasileira e tudo mais, vai dar uma experiência real do que viveu lá nos Estados Unidos, então muito legal. E aí Nani, tudo certo? E aí gente, uma boa tarde para vocês, estou aqui nos Estados Unidos agora, uma honra poder falar com vocês agora. Fala aí para a gente, Nani, como é que começou a sua carreira no Brasil, quando você era mais novinha e tal, de que cidade você é, como que você começou no basquete aqui no Brasil? No basquete eu comecei quando eu tinha sete anos, eu morava do lado do SESI, eu sou de Araraquara, que coincidentemente tem o time SESI Araraquara, o SESI é, para quem mora em São Paulo, é um clube e uma escola, escola, então a gente tinha o clube e a escola, um quarteirão da minha casa, então com sete anos eu já fazia vários esportes lá, tipo, eu tinha um acesso muito grande ao esporte pelo SESI. Então comecei lá com o professor Gil, sete anos, passei por vários professores, um deles, o André, que era técnico na EBF pelo SESI Araraquara, e a Roseli, que foi uma das campeãs mundiais de 1994. Ela tem um projeto muito bom lá em Araraquara, ela sempre investe no basquete, isso foi muito bom para mim. Depois fui para a Americana, que era uma dos top times do Brasil em basquete menino, e joguei lá por dois anos, depois eu fui para o Bradesco, Osasco, jogar com o Cristiano, e passei um ano e meio lá, e vi uma oportunidade de vir para os Estados Unidos, quando eu tinha mais ou menos uns 18 anos e meio, assim. Então, foi isso. Legal. O projeto do Bradesco é muito legal, viu, Sassu? Já tive a oportunidade de ir lá em Osasco. São meninas que jogam time de vôlei e de basquete, de várias categorias de base, vôlei e basquete feminino, e revelam jogadoras, assim, para o Brasil inteiro, tanto no vôlei quanto no basquete. Isso mostra, né, Sassu, a importância do trabalho de base no Brasil, né? É, exatamente. E a gente sabe que é carente, né, muitas vezes aqui. O futebol é um pouco mais evoluído nesse aspecto, muito por conta da fama e da popularidade do esporte, mas no basquete. E ainda a gente está falando de basquete feminino, que a gente sabe como no Brasil as dificuldades são muito grandes para o acesso da menina no basquete. Então, ver projetos como esse que estejam dando resultado, a gente sabe e fica feliz com isso, mas sempre pede por mais, né? E esse momento do coronavírus é complicado porque tende a afetar muito esses projetos, né? Porque aquele pouco recurso que já tinha para ser repassado para o basquete de base já vai ser recolhido. Os times vão pensar, primeiramente, já em manter o profissional e base talvez nem vai ter. Então, vai ser um período bem complicado para a gente. Tomara que a gente consiga sair um pouco mais fortalecido disso, mesmo que não pareça que isso aconteça, né? Eu tenho uma pergunta para a Nani, porque ela não chegou a passar nada no high school, né? Chegou a fazer alguma escola preparatória e tal, ou foi direto para a Kansas? E como é que foi o processo para chegar até lá? Tu recebeu bolsas de... propostas de bolsas de estudo de outras universidades? Como é que foi todo esse processo? Então, eu recebo essa pergunta sempre. Várias pessoas vêm no meu Instagram e perguntam como foi que eu fiz para ir para os Estados Unidos. Eu não falava inglês, então eu não tinha ideia de como eu ia, sei lá, conseguir uma chance de jogar numa universidade aqui. Então, eu fiz um vídeo. Eu fui orientada por outras meninas a fazer um vídeo e mandar para alguém que conhecesse, que trabalhasse com esporte aqui. Então, eu fiz isso. E como eu não falava inglês, eu fui para um junior college. O que é um junior college? É uma escola de... É uma faculdade de dois anos que ajuda, se for contar as pessoas que vêm dos Estados Unidos, ajuda os americanos a melhorar a nota. É uma escola mais barata e que ajuda até a melhorar no basquete. Para alguém que está tentando uma oportunidade numa divisão 1 do basquete ou quer passar um tempo melhorar alguma coisa, nota, basquete, numa escola mais barata. Eu não falava inglês, então minhas notas eram zero, né? Se você for contar. Então, eu tive que ir para um junior college aprender inglês. E, consequentemente, melhorei meu basquete para conseguir uma oportunidade na divisão 1. Eu, como eu mandei um vídeo para um amigo meu, que trabalha aqui, ele já me encaminhou diretamente para um junior college que ele conhecia. Então, não teve propostas e tal para o junior college. Mas isso é até uma coisa que a gente pode falar mais para frente, que eu recebi várias propostas depois dos meus dois anos de junior college para a universão 1. E isso que várias meninas do Brasil vêm passando, as que vêm para os Estados Unidos, é isso que elas vêm passando nos últimos anos. Acho que ia responder. É isso, só amanhã. O mais difícil é ir lá para os Estados Unidos, né? Então, o caminho da Nani é conhecer alguém que trabalhava com junior college, entrou no junior college para depois ir para a NCAA. Tem uma série, né, Sasso? É, isso que eu ia falar. O povo brasileiro que não conhece muito junior college, não sabe o conceito de juco e tudo mais, eu acho que uma série que fala bem sobre isso, porque se passa em duas junior colleges, né? É Last Chance U, com certeza a Nani já acompanhou também, que é uma série de Netflix que conta bem isso, né? Porque se passa numa junior college, muitos jogadores dali, os principais que falam assim na série, eles vêm de uma divisão 1, de uma universidade de divisão 1, passam para uma junior college, seja por algum motivo foi expulso da universidade, teve notas muito baixas, e eles acabam entrando na junior college para conseguir novamente uma proposta, uma bolsa de estudos numa divisão 1. Então, quem ainda não sabe o conceito de junior college, olha Last Chance U, que é uma série absurda, muito fera para quem curte de esporte, e também explica muito bem o conceito de junior college. É Last Chance U, é a última chance para você, né? É no futebol americano, mas dá para você entender muito bem como funciona essa estrutura. E lá eles mostram muitos jogadores de muito potencial no futebol americano, mas que, como disse o Sassu, não estudam, não tiveram notas ruins nas faculdades, vão para o Juco para ter a última chance. E você tem tanto jogadores desse tipo, quanto jogadores do caso da Nani, que viram a Juco como uma porta de entrada. Então, você tinha um contato lá nessa junior college, entrou lá e você começou a arrebentar lá no junior college. Foi isso, Nani? Isso fez com que você tivesse as propostas para entrar em uma universidade. No caso, você recebeu várias propostas e acabou optando por crianças para jogar em CIE. Foi isso? Sim, eu posso dizer que o meu basquete melhorou muito no junior college. Esse foi um dos fatores para eu receber várias propostas. E eles gostavam muito da minha altura e que eu jogava de lateral. E é exatamente como a gente vê nos filmes. Cada jogo, vinha algum técnico assistir o jogo, fazer anotações. Tem algumas regras, se eles podiam conversar ou não, mas às vezes podiam conversar comigo. E é exatamente, enfim, já que vocês falaram do Last Chance U, como aquele amador que tem no Netflix, que ele está tentando ir para uma universidade. Eu acho que é a mesma coisa. Foi a mesma coisa comigo. E, Nani, tu recebeu propostas de... O que te fez escolher crianças, né? E quais outras propostas que tu se lembra de cabeça que tu recebeu de outras universidades também? Assim que eu cheguei no meu segundo ano, várias universidades se interessaram por mim e começaram a vir mais. Então, eu tinha universidades como Mississippi State, que foi para o Final Four no ano anterior. South Carolina, que era o número um do país ano passado em basquete no menino. Maryland, que era um dos, acho que, top 10 da nação. Tinha também... Pô, de cabeça agora eu não lembro, mas era bastante. E eu sabia... Eu tive que contar muito qual era o meu estilo de jogo e o que eu podia oferecer para a universidade. A Universidade de Kansas é uma... É engraçado, porque é uma universidade que é top, número um do basquete masculino, que vocês acho que falam bastante disso. Mas no basquete feminino acabou caindo muito durante os anos. Criou-se uma cultura aqui de perder. De perdedor, até diria. Porque as meninas vinham para cá e, ah, o basquete masculino é o número um, o basquete feminino não é. Então, elas vinham para cá só para... Vamos até dizer, passear, vamos supor. Então, eu queria vir, porque eu achei que seria uma grande oportunidade para transformar a cultura do basquete feminino aqui para tentar um dia igualar ao basquete masculino. Porque o pessoal ama basquete aqui. Então, nossa, a primeira vez que eu vim para cá é uma coisa que eu não consigo nem pôr em palavras. O quanto que eles têm de amor pelo basquete. Eu acho que se vocês vieram um dia, vocês vão sentir isso também, como eu me senti. Então, eu achei uma grande oportunidade de infância. E também teve outro fator, que no meu último jogo de junior college, penúltimo, é, acho que penúltimo, eu rompi o ligamento do ombro. E aí, eu fiquei meio que desesperada. Falei, nossa, vou perder todas as minhas oportunidades. Mas a Universidade de Kansas continuou me recrutando, continuou acreditando em mim. Então, houve vários fatores, mas o maior era mudar a cultura de perdedor que eles tinham aqui para o basquete feminino. E a gente conseguiu mudar esse ano, porque a gente conseguiu ganhar mais jogos do que perder. Tipo, a gente teve um winning record. E não acontecia isso desde 2013. Então, eu estou muito feliz que eu vim para cá. Tipo, nunca me arrependi. E a gente viu os resultados desse ano. Como é que foi? E a Nani, o Sassu, está fechando um ciclo agora, né? Sim. Porque em julho, ela termina totalmente o seu ciclo em Kansas. E aí, Nani, você se forma? Conta para a gente, no que, faculdade, no que você fez? Se você vai se formar agora no meio do ano, quantas temporadas da NCAA você jogou? Então, como eu expliquei, eu joguei dois anos de junior college. E para a NCAA, joguei dois anos da NCAA, divisão 1, na Big 12 Conference. Me formei em comunicação e comunicações. E tive um minor, eu não sei como falar isso no Brasil, mas é um minor em psicologia. Me formei disso. Eu não sei o que eu vou fazer com isso, mas espero continuar usando da minha vida. Não sei como ainda. É porque é diferente, né, Sassu, nos Estados Unidos, né? Que nem a Nani, ela fez comunicação, que é o curso que a gente fez, só que aqui no Brasil a gente fez comunicação social habilitado para o jornalismo. Lá eles fazem comunicação, só que ela fez habilitado para psicologia, né? É, no caso, o minor que ela quis dizer, né, que aqui no Brasil, mais ou menos, é aplicado no que que foi o curso de comunicação dela, né? No caso, aplicado em psicologia, né? Se a gente for botar assim de... falando geral, né? Mas é bem legal isso. Eu queria saber dela como é que foi, tipo, como é que é o clima do college? Que isso muita gente pergunta, assim, como é que tu é ser uma jogadora, assim, participar do time e tudo mais estar no meio desse... Ainda mais brasileiro, porque a gente sabe que aqui no Brasil não existe isso, né? Eu sou um cara que, por exemplo, eu sou de fora, eu sou do Rio Grande do Sul, tô morando em São Paulo, e daí nos últimos anos agora de faculdade que eu tive mais contato com jogos universitários, né? Que isso não tinha muito aqui no Rio Grande do Sul. E nos Estados Unidos é uma atmosfera absurda, tu colocar lado a lado o estudo e o esporte. Como é que é todo esse clima que tem do esporte, a valorização do esporte, e tu jogar representando uma universidade? Então, acho que quando você chega aqui, você dá uma olhada no ginásio, na cafeteria, em tudo que eles fazem por esporte, eles investem muito dinheiro. e se eu não me engano, eu acho que é, eu não sei, off the record, mas eu acho que é tudo doação, doação de ex-alunos. O que não entra na minha cabeça, como eles fazem isso, mas é muito dinheiro investido no basquete, no esporte em geral, especialmente, basquete e futebol americano. eu posso falar que a atmosfera de ser um jogador de basquete aqui é muito grande, mesmo sendo basquete feminino, que mesmo tendo o basquete masculino como o número um, o basquete feminino não tanto, não indo tão bem quanto o basquete masculino, mas a atmosfera é muito maluca, porque é como se aqui a universidade fosse uma cidade que tem os alunos, os alunos moram na universidade, então, você vê as mesmas pessoas todo dia, você mora com alguns alunos, eles amam basquete, eles amam esporte, eles sabem quem você é, você sai no jornalzinho da escola, vai pra todo mundo ver, eles perguntam, algumas pessoas já foram paradas no cinema pra tirar foto, já foram paradas fazendo compra pra tirar foto, e geralmente são alunos ou crianças que acompanham os jogos, e é uma atmosfera muito, eu não sei explicar, e se eu for falar do masculino aqui, pra vocês terem uma noção, o ginásio lota tanto que o pessoal acampa antes do jogo, acampa tipo dois, três dias, e a temporada é no meio do inverno, então eu não entendo como eles fazem isso, como eles vão acampar no inverno, muito frio, no que tem disso, mas é a atmosfera, quando eu vim aqui pela primeira vez, eu fiquei espantada, e uma curiosidade, a quadra aqui de Kansas, ela tem o nome de James Naysmith, que é o cara que criou o basquete, né, na história aqui, ele foi o primeiro coach de basquete pra Universidade de Kansas, então a quadra tem o nome dele, tem as regras do basquete que ele escreveu no papel, estão no ginásio, pra as pessoas verem, é tudo direcionado pra ele, a imagem dele tá em todo lugar, e eu acho isso muito louco, porque eu cresci ouvindo falar desse cara, e eu consegui jogar no lugar onde o cara foi técnico, e eu acho que ele foi o primeiro, eu não tenho certeza, certamente, mas eu acho que ele foi o primeiro técnico feminino de esportes femininos aqui, eu acho que ele que trouxe. Legal demais, é igual nos filmes, né, Sasso, que a gente assiste, esses filmes americanos, que tem um pessoal que joga nos times da universidade, que são os famosinhos da universidade, e a Nani era a famosinha em uma das crianças, e como é que foi, como foram suas médias, Nani, fala pra gente, você joga de ala, mas jogou alguns jogos como pivô, fala aí suas médias nessas duas temporadas aí na primeira divisão do college. O plano que eles tinham pra mim era pra eu jogar de três, de ala, chutar bastante da linha dos três também, mas, como a gente teve muita contusão, vários jogadores, infelizmente, romperam o ligamento do joelho, romperam o ligamento do quadril, então a gente perdeu muitas jogadoras, então eu tive que me ajustar e jogar de pivô, é uma das coisas que o técnico realmente percebeu que a gente que vem do Brasil, a gente tem mais facilidade pra ajustar de posição, porque eu acho que quando a gente cresce no Brasil não tem tantas posições, a gente tinha que aprender várias, então ele gostava muito disso em mim, ele gostava muito disso na Nicole, que é minha companheira de equipe que veio do Brasil também, tem outra companheira de equipe no Junior College, a Duda, conseguia mudar de direção muito fácil, de posição muito fácil, então eu tive que jogar de pivô, não foi muito bom pra mim, mas eu fiquei muito feliz de poder aprender a posição, eu acredito que minhas médias, eu não sei minhas médias de core, mas acredito que foram bem melhores esse ano do que no meu ano anterior, porque era o meu primeiro ano na Universidade de Divisão 1, e é uma competição muito acirrada, é uma competição muito forte, meninas muito boas, a gente joga numa conferência muito pesada, com meninas muito fortes, a gente tinha um campeão da Nacional, que é o Baylor, que joga na nossa conferência, então é muito difícil você jogar de pivô porque é uma conferência com meninas muito altas e fortes, então eu sou meio magrinha, passei meio sufoco, mas aprendi muito, aprendi muito com essa situação. Lembrando que essa temporada não terminou, né, Sals? É. Então, foi dada o final para ela sem o torneio nacional, sem o Martin Madness no caso, e foi, assim, pegou todo mundo de surpresa, mas foi o movimento mais certo, mas fica difícil, né, pensar no lado do jogador, e eu acho que a Nanny pode falar isso, porque imagina, senior year é aquele momento especial para todo mundo, né, então eu imagino que a Nanny deve ter sentido muito, né, talvez, eu não sei se Kansas teria ranking para conseguir, se conseguiria disputar algum torneio de pós-temporada, mas imagino que para ela não ter essa finalização como deveria acontecer deve ter sido um pouquinho triste, né, deixar terminar assim do nada, fazer aquele último jogo que nem deveria ter sido o último e acabou sendo. Sim, e é engraçado que a gente ia fazer a primeira, foi a nossa primeira oportunidade de jogar um campeonato de pós-temporada desde 2013, esse ano ia ser. Então, a gente estava preparada para jogar um torneio em março, quando, tipo, a gente estava preparada, ia jogar em três horas, e aí falaram que a gente tinha que ir para casa naquele dia que ia começar a quarentena, então, foi meio triste, mas eu estou feliz pelo que a gente conquistou, então. Nani, eu também queria te fazer uma outra pergunta, sobre a questão de jogadores e pagamento do college, a gente sabe que a NCI quer botar uma regra que os jogadores possam receber direitos de nome, direitos de imagem, algo que foi muito falado nos últimos tempos, o governo da Califórnia já tinha declarado que a partir de 2023 os jogadores poderiam receber isso, a NCI foi bem bombardeada e acabou querendo implementar essa regra, o que tu acha? Tu acha que os jogadores do college devem receber algum tipo de auxílio em dinheiro? Minha opinião nisso, eu não tenho uma opinião concreta nisso, mas quando eu penso em jogadores recebendo o direito de imagem deles, eu penso no quanto a gente já ganha, e eu acho que a gente já ganha muito, porque se o jogador vai receber muito é porque ele é de uma universidade, é porque ele tem uma imagem e ele é de uma universidade maior, assim, que tem mais visualização, e sendo de uma universidade que tem muita visualização, eu compreendo que a gente já ganha muito, tipo assim, a gente ganha a bolsa de estudos que é muito cara, eu não sei nem quanto que é agora, é... Ô, mana, para, meu! Ela vinha no momento. É... A gente ganha a bolsa de estudo, a gente ganha comida, a gente ganha lugar pra ficar, a gente ainda ganha um negócio que chama custo de atendence, cost of attendance, que é um dinheiro a mais que a gente ganha pra comprar... pra comprar coisas de higiene, pra comprar uma comida, às vezes, quando a escola não tá dando comida, e, pra você ter uma noção, a gente ganhava de costa de atendence aqui, 800 dólares, e pra mim isso já é muito, comparar com tudo que a gente ganha e ainda ganha um extra, 800 dólares, eu acho que é muito, então, eu acho que eu não sei como ficaria quando os jogadores ganharem dinheiro pela imagem deles, mas eu acho que já tá ótimo do jeito que tá. É uma questão interessante, né, Sasso, porque é igual quando a gente fala no Brasil, jogador de futebol é tudo milionário, se você pegar os jogadores de futebol que ganham acima de dois salários mínimos no Brasil, eu acho que não dá 5% dos jogadores de futebol, e se a gente passar isso também e fazer essa visão no college, basketball, eu acho que se liberarem, eu acho que nem 5% dos jogadores e jogadoras conseguiriam ganhar de empresas como a Nike, como a Adidas, serem patrocinados, e é legal a gente ouvir da Nani aí que vive na pele essa questão, né, porque a gente fala muito de grandes jogadores, na temporada passada Zion Williams e nessa temporada outros jogadores, só que a gente fala sempre dos tops, só que a maioria e 95% dos jogadores que são jogadores do nível da Nani, não teriam essa, não mudaria muita coisa para eles. Exatamente, é legal ouvir dela, porque a gente só fala, o jogador do college não recebe nada, é isso que é falado basicamente, então o Zion Williams está jogando no college para não receber nada e dá lucros milionários para a universidade, que é isso que é falado, foi para a Duke, bateu o ingresso mais caro da história de um North Carolina Duke, trouxe rankings de índice de audiência para a ESPN nos jogos dela, absurdos em todos os jogos que passavam de Duke, só que a maioria dos jogadores, como você falou, não tem esse prestígio todo, e a Nani falando que recebe um auxílio que é bem interessante o valor, a gente dá para se destacar que é bastante até o valor que eles recebem, eu acho que tem um lado do jogador que é bem interessante a gente trazer aqui, ainda mais de uma pessoa que viveu esse tempo no college, então achei bem legal a resposta dela sobre isso. E agora já emendando, quero saber do futuro, que agora terminou o college, quatro anos de universidade, vai voltar para o Brasil, pretende seguir carreira no basquete ou vai tentar algo com comunicação social voltada à psicologia? Então, como eu disse, eu não sei como usar, como eu vou usar minha faculdade no Brasil, mas o que eu tenho planejado para agora é voltar em julho, tentar jogar basquete no Brasil, e para a faculdade de ser técnico, sabe? Faculdade de educação física, de educação física, de basquete. para eu poder ser técnica quando eu terminar meu tempo como jogador. Acho que cortou toda a parte, né? Que ela falou. Cortou, acho que deu uma travadinha. Cortou. Se você puder repetir a resposta aí para a gente, por favor. Então, como eu falei, eu não sei como eu vou usar o meu, a universidade, eu não sei como eu vou usar o meu, como fala major? É o teu curso. Diploma, né? É, curso, diploma, que eu fiz. Eu não sei como eu vou usar meu diploma, meu curso que eu me formei aqui ainda, no Brasil. Não sei como transferir, não sei como eu posso arrumar um emprego nisso, mas o que eu mais quero agora é voltar, tentar jogar basquete profissional lá e me formar em educação física para poder ser técnica no Brasil, técnica de basquete. Esse é o meu sonho. Que legal. E já fica o convite aí na Laza para a Nani gravar vídeos aqui com a gente, se esse período que ela está nos Estados Unidos ainda puder gravar uns vídeos aqui para os nossos inscritos e tal, de como que é a vida lá nos Estados Unidos. Está feito o convite, né, Sasso? Com certeza. Chamou até o Laza aqui na Laza, que infelizmente não esteve presente por problemas técnicos nesse vídeo, mas com certeza até eu ia falar com ela em off, mas vou falar já o convite para ela ao vivo para se quiser fazer textos e vídeos para o canal e para o site, com certeza vai dar muita audiência porque a galera quer saber muito como é a vida de um jogador do college, com certeza ela para ter vivido ainda está nos Estados Unidos vai ajudar bastante sobre isso. Então, é isso mesmo. Obrigada. Eu posso sim compartilhar. Nesse mês de junho eu estou morando com uma família aqui nos Estados Unidos e é uma curiosidade muito interessante, eu acho. O pai da família ele jogou no Miami Heat na NBA quando o Miami foi campeão em 2006. O Wayne Simen ele jogou na Universidade de Kansas. O Wayne Simen. Sim, ele foi um dos melhores jogadores aqui na Universidade e ele trabalha aqui com a gente na igreja e ele abriu a casa dele para a gente poder morar nesse tempo de pandemia no Brasil que a gente ainda não pode voltar lá em toda a casa dele e ele me ofereceu a oportunidade de dar treino para algumas crianças durante o mês de junho como a quarentena aqui já foi levantada as regras já estão não tão fortes em relação quanto era em março a gente pode abrir o ginásio e dar treino para algumas crianças número limitado claro e ele ofereceu para mim e para a Nicole para a gente poder dar esses treinos em junho e eu posso compartilhar com vocês claro ele também ofereceu para me dar treino durante esse tempo então ele tem me dado treinos individuais ou com outras meninas que jogaram comigo ano passado que estão aqui e ele ofereceu e ele tem uma academia também na garagem dele então ele ofereceu para a gente poder usar então eu posso compartilhar com vocês algum workout alguma coisa alguma curiosidade com certeza e vai ter também vai ter sorteio a Nani nos ofereceu a oportunidade de a gente sortear aqui no canal uma camisa de Kansas então eu não sei se ela está com ela por perto aí se tem a camisa para mostrar ou se está muito longe ainda não ainda não mas eu vou mandar a foto eu achei essa oportunidade muito boa porque eu honro muito os Instagrams que falam de basquete eu sei quanto vocês trabalham duro para mostrar o esporte que a gente ama porque o basquete geralmente não traz tanto dinheiro para a gente então eu sei eu honro muito quem trabalha com isso então eu queria compartilhar como a gente ganhou uma caixa inteira de camisetas de calça de tênis eu queria compartilhar com alguns Instagrams do Brasil que cobrem o basquete para fazer um sorteio para as pessoas poderem interagir para as pessoas poderem ter oportunidade de conhecer o trabalho de vocês e eu gosto muito do trabalho de vocês então vocês foram o primeiro Instagram que eu pensei porque vocês consequentemente falam de Kansas do basquete e não temos a oportunidade de comprar às vezes uma camiseta no Brasil do Kansas ou de qualquer universidade como eu tenho de sobra eu quero muito compartilhar com vocês para a gente fazer um sorteio e quem sabe depois que a gente fazer o sorteio em cada Instagram que eu vou compartilhar eu posso sortear no meu Instagram um uniforme de jogo acho que vai ser um projeto bem legal então a gente vai bolar primeiro como que a gente vai fazer esse sorteio mas então para você ficar ligado como que vai ser para você poder ganhar essa camisa da Nani oficial de Kansas segue a gente lá no Instagram arroba livebsktbr tá certo? que é o Instagram do livebsktbr arroba livebsktbr e assim quando assim que a gente definir como é que vai ser o sorteio dessa camisa que é uma camisa de manga longa né Nani que a Nani vai dar de presente aí para vocês a gente vai soltar lá no Instagram arroba livebsktbr já siga lá e para seguir você no Instagram como é que faz Nani? Meu Instagram é nani08 mas o Nani vai ter dois As eu criei há muito tempo atrás não sei como mudar mas é nani com dois As 08 e Y N-A-A-N-Y 08 esse é meu Instagram nani08 boa para seguir a Nani lá para acompanhar como é que vai estar sendo a vida dela até julho onde ela vai ficar nos Estados Unidos e depois retornando para o Brasil e voltando para o Brasil então o objetivo Nani é arrumar um time na LBF que ia começar acabou não começando ou teve alguns jogos acho que teve poucos jogos antes do coronavírus mas vai começar de vez assim que retornar e aí a Nani vai ter aí um time então mandem propostas aí times da LBF para a Nani e você pensa também claro em seleção brasileira né Nani daqui a um tempo também com certeza né sim estou me preparando para isso eu também queria oferecer nesse tempo que eu estou aqui no tempo que eu vou voltar para o Brasil se alguém que tiver dúvidas de como vem para os Estados Unidos quiser compartilhar às vezes um vídeo que eu compartilho quer compartilhe com alguns técnicos aqui não sei qualquer coisa dicas de inglês dou dicas de inglês também no privado lá do Instagram pode mandar que eu estou eu estou eu estou disponível legal maravilha quer fazer uma última pergunta aí para a Nani ou só deixa eu pensar em alguma coisa aqui para finalizar com ela mas primeiro já agradecer todo o tempo que ela tirou para falar com a gente né é muito legal ter acho que foi a primeira vez que a Nani falou assim não me lembro de ela ter falado assim para um veículo brasileiro assim como a gente com o Instagram então é muito legal a gente se sente honrado porque a gente já está acompanhando o trabalho dela há pelo menos uma temporada então muito feliz por tu estar presente aqui nesse vídeo e com certeza vai nos ajudar ainda em outros participando de outros trazendo material exclusivo dos Estados Unidos para finalizar seleção brasileira como o Maia falou é um objetivo e tu se vê qual é o teu maior sonho é disputar uma Olimpíada sim eu sempre falo isso para os meus amigos eu sempre quis jogar uma Olimpíada e quem sabe um dia ser técnica numa Olimpíada e levar o Brasil a ganhar uma medalha que a gente não ganha há tanto tempo né muito legal qual que é a sua altura Nani você está com quanto de altura a altura acho que no Brasil é 1 metro e 88 88 e qual a sua idade 22 23 acabei de fazer 23 23 anos que legal então é isso aí galera a Nani participando com a gente aqui falando da sua vivência no college 4 anos jogando nos Estados Unidos 2 no Juco e 2 na primeira divisão da NCAA e por Kansas para fechar Nani dá uma dica aí para a menina para o menino que quer jogar no college como faz você dá a dica de fazer os seus caminhos jogar num time de base ficar bem estruturado na base do basquete para ir tentar ir para os Estados Unidos para fazer essa tentativa como que faz qual a dica que você dá para o pessoal que joga acho que a primeira dica essencial para o pessoal da base invista seu tempo aprendendo inglês porque a diferença de ir para um junior college e de ir direto para uma faculdade é muito grande invista seu tempo em inglês e tenha certeza que estão gravando seus jogos porque para você vir para cá os técnicos tem que ver o seu jogo então eles tem que ver o vídeo então muita gente fala eu quero muito ir mas eu não tenho um vídeo e eu aconselho eles a fazer um vídeo na hora mas a melhor coisa é vídeo de jogo então tenta gravar o vídeo dos jogos de vocês eu não sei como está sendo esse no Brasil se estão gravando se não estão tendem a gravar invista o inglês e acho que é isso e aí você vai conseguindo os contatos conforme você for jogando se destacando na base do Brasil como aconteceu com a Nani legal demais e o Nani segue lá arroba Nani com dois as N-A-A-N-Y-0-8 siga o Instagram do LiveBasketballBR que em breve a gente vai postar lá como é que vai ser o sorteio dessa camisa da Nani curta o vídeo se inscreva no canal e principalmente ative as notificações porque o YouTube não está notificando a galera então ative as notificações clica no sininho e dá essa moral pra gente né Sassu é isso mesmo então mais uma vez agradecer a Nani por aceitar o nosso convite e com certeza ela vai ter ainda uma carreira muito longa pela frente aqui no basquete brasileiro e nos ajudar quem sabe que é o sonho dela seja em quadra ou treinando trazer uma medalha pro Brasil numa Olimpíada valeu Nani obrigado viu obrigada gente valeu galera esse foi mais um vídeo então curta o vídeo aí se inscreva no canal ative as notificações segue a gente lá no Instagram que em breve a gente vai postar sobre esse sorteio da Nani siga a Nani no Instagram e é isso Laza ou Sassu já que o Laza não está faça as honras no final do vídeo eu nem me lembro como é que era o bordão dele mas o meu vai ser a diferença um abraço e tchau 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 tchau